E aí, ser vivo? Bem-vindo a mais um vídeo, sou o Akus, canal Akus FK3, na verdade meu nome é Carlos, não é Akus não, mas enfim, seguinte cara, vou estar aqui fazendo um vídeo explicando como é que você trabalha com datas, o Java e o MyScare, como é que você trabalha com data, como é que você trabalha com máscara, com combo box, e como é que você faz soma de valores por datas, tá? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque senão não vai ficar grande pra caralho, então a primeira parte vai ser salvar a informação do banco de dados, e a segunda parte vai ser fazer a soma dos valores através da data, beleza? Que data é um negócio fácil de trabalhar, o problema é que a galera quer inventar, fazer malabarismo que não tem nada a ver, tá? Então assim, como o início do vídeo praticamente é igual a de todos os outros, ou seja, eu faço a conexão com o MySQL, eu crio minha classe de conexão, eu insiro informação no banco de dados, essa parte eu já deixei pronta, até porque esse computador tá uma porcaria e fica travando direto, tá? Então, só vou dar aqui a visão geral do que já tá feito e depois eu passo pro assunto principal do vídeo, tá? Então vamos lá, primeiro, qual é o MySQL que eu tô usando? Atualmente eu tô usando a versão 8.0.18, tanto do server como o OrkBank e o próprio conector, tá? O conector ele não pode ser diferente da versão do MySQL, geralmente dá problema, tá bom? O que que muda usando essas versões? Pelo que eu vi, são as mais atuais até a data de hoje, tá? Dia 25 de dezembro. Se tu tiver utilizando versões anteriores, a conexão é igual, tá? Pelo menos eu garanto até a 5.1. A 8.0 muda na hora de você fazer a conexão quando aí declarar o drive, tá? Então já eu mostro essa partezinha aí também. Então, mostrando o que foi que eu fiz no banco de dados primeiramente. Vamos lá. O banco de dados que foi criado é um banco de dados chamado dados faturamento com uma tabela chamada informação FAT, que seria informação do faturamento. Dentro dessa tabela eu tenho a identificação, né? O que é a chave primária autoincrementável. Eu tenho que dizer o tipo, ou seja, como é um fluxo de caixa, eu tenho que dizer o que entrou e o que saiu, tá? Se é entrada ou saída, no caso. Eu tenho que informar a data de registro e eu tenho que informar o valor que foi de entrada ou valor de saída, tá? É aí que começa a brincadeira. Primeiro, cara, quando eu vou registrar data no banco de dados, eu tenho que colocar no formato date, ou date, sei lá como é que eu gosto de falar. Tem cara que gosta de ficar fazendo uma zela, que é o quê? No lugar de colocar data, ele coloca como baixar, fica salvando as datas em formato de texto, e aí na hora que eu precisar migrar o banco de dados para um outro aplicativo ou para um banco de dados que eu vá fazer um tratamento diferenciado, vai dar problema, porque datas têm que ser tratadas como datas e não como textos, beleza? Mas por que a galera faz essa máfia? É por causa disso aqui. O banco de dados, quando armazena data, ele armazena nesse formato. Ano, mês e dia, tá certo? Por questão do cara não saber manipular isso daqui, ou não saber trabalhar com isso aqui, ele acaba indo para o que ele acha mais fácil, que seria colocar tudo como baixar e fazer o tratamento na aplicação, tá? Ou seja, eu não vou usar esse método aqui. Apesar de eu gostar de uma máfia, mas aqui eu vou dispensar, vou usar o formato real, beleza? Então, o que a aplicação que eu deixei pronta já faz. Então, vamos lá. Eu tenho minha classe de conexão, que eu sempre faço, né? Todo início de vídeo eu faço. Se tu é a primeira vez que está vendo um vídeo meu, dá uma olhada nos vídeos anteriores, que tem ensinando como é que faz a instalação do MySQL, como é que cria o banco de dados. Tenho uma playlist com o projeto de início ao fim de conexão com o banco de dados, salvando, excluindo, atualizando, tá? Então, dá uma olhada se tu não manja dessa parte aqui. Então, vamos lá. Minha classe de conexão, como sempre, tem um pacote de conexão com uma classe chamada Conecter. Então, o que que mudou? O que que mudou aqui? Na descrição do Drive, agora você tem que colocar CJ. Isso para as versões atuais do MySQL, beleza? Se eu botar só com .mysql.jdbc.drive, na hora de tu executar, ele vai dizer que esse código está depreciado e tu tem que atualizar, tá? Outra alteração que tem que ser feita é que no caminho do banco de dados. Isso aqui não é exclusividade porque eu estou usando o MySQL 8.0, não. Tem casos que tu instala o servidor na máquina e ele fica dando o erro de time zone, tá? Se acontecer isso contigo, tu precisa colocar esse trecho aqui de código, tá? Para atualizar, através do próprio aplicativo, essa questão da zona, do horário, tá? Então, o código é a partir dessa interrogação. Então, interrogação, você, claro, diz onde é que está o banco de dados, no meu caso, localhost. Fala o nome do banco de dados e aí coloca. Tudo junto, tá? Exclamação, é a interrogação, use time zone igual a true e server time zone igual ao tc. Então, isso aqui, como eu falei, não é exclusividade do 8.0. Se tu está usando o MySQL, vai salvar uma informação do banco de dados e dar o erro de time zone, tu tem que colocar esse trecho aqui. Se eu quiser testar inicialmente sem ele, tu não coloca. Depois, se der o erro, tu coloca, beleza? Usuário e senho, como sempre, root e root. Então, aqui eu não mudei só esses detalhes por causa da versão do MySQL, tá? Então, o cj aqui no meio de tudo e essa parte aqui para tratamento da time zone. Beleza? Então, não mudou nada. Deixa eu só colocar aqui. Eu aumentei o tamanho da letra para ficar melhor de ver, tá? Então, está aqui o código completo. Ah, Carlos, eu nunca vi um vídeo teu. Cara, eu vou colocar essa parte aqui do código lá no meu site, tá certo? Tem aí na capa do YouTube, do canal, tem um link aqui direcionado para o meu site. Eu vou começar a colocar os códigos fontes do projeto lá, tá? Beleza. Então, essa parte aqui finalizada, vamos para a janela. Essa janela aqui, o que ela faz? Ela só está salvando a informação. A primeira parte que eu vou estar mostrando aqui é como é que eu salvo a informação no banco de dados com a data atual do sistema, tá? Então, aqui eu só tenho um Cobo Box, que eu posso escolher se vai ser uma entrada ou uma saída. Aqui eu digito o valor e aqui eu tenho o botão salvar, tá? Então, vamos ver aqui o código do salvar. Como eu já disse antes, o código é igual o dos outros vídeos, tá? Então, isso aqui, se quiser ver o código completo em outro vídeo, é só dar uma olhada aí na nossa playlist da vida. Então, pronto. Aqui está o código completo no botão salvar e eu vou já fazer um exemplo prático, tá? Então, ó, nesse caso aqui, o que aconteceu? No lugar de eu digitar a data, eu vou apenas enviar a data atual do sistema para o banco de dados. Então, o que é que faz? Tenho aqui meu bloco TriCat para tratamento de erros. Como sempre, faço, puxo a minha conexão aqui através do Connection. Minha String SQL, como é que ela fica? Normal. Um String SQL comum. Insira dentro de informação FAT os três campos que vão receber a informação, né? Que é o tipo, a data e o data regi, o valor. E quais valores que eu vou enviar? O que muda é só isso aqui, ó. O primeiro parâmetro, eu vou ter que escolher se é a entrada ou saída. Então, de onde vai ser esse primeiro parâmetro? Do meu CB, tipo 1, que foi o nome que eu coloquei no combo box, tá? Só que para eu usar um combo box, antes eu tenho que fazer o CERT, uma conversão. E lá ele vai ter itens, eu quero que ele pegue o texto de acordo com o índice que está lá, tá? 8, 6, 0, 1, 2, seja lá qual for. Então, ele vai pegar do combo box o item, ou seja, a palavra que está lá na posição que eu escolher. Beleza? Então, eu só tenho que fazer esse CERTzinho aqui para dar certo. CURDATE, o que seria isso? Isso é uma função em que ela pega a data atual do sistema e envia para o banco de dados, tá? Como eu não tenho um campo para digitar, aqui eu vou colocar a data atual. Cara, isso aqui é o seguinte, tá? Tu tem que analisar o teu projeto. O teu projeto, ela vai possibilitar a pessoa digitar a data de depósito de retirada, ou ela vai pegar a movimentação do dia? Se a resposta for, ela vai pegar só a movimentação do dia, ela tem que colocar a data automaticamente? Por quê? Para ninguém burlar as datas de depósito de retirada de valores. Beleza? Então, aqui no geral eu boto lá, segundo parâmetro, CURDATE, que seria enviar a data atual do sistema. E depois um próximo parâmetro indefinido, que é o valor que vai ser depositado. Então, esse valor vai ser puxado da onde? Do meu ETFVALOR1, que é o testField que tem lá para a digitação do valor. E o restante igual. Vou executar os dados que já estão preparados. Se der tudo certo, vai aparecer lá registrado. E antes disso, o que é que eu tenho que garantir? Que eu carreguei o drive do MySQL. Se eu não fizer esse carregamento aqui, vai dar problema. Então, vamos lá executar, só para ver se está tudo ok. Vou dar aqui ok. Como eu falei, o computador está muito ruim, cara. Então, vai dar uma estravada aí. Bota a música aí da Alcione para ficar curtindo enquanto as coisas aparecem aqui. Pronto, então vamos lá. Então, está aqui meu combo box. Para mim dizer se é uma entrada ou uma saída. Vou colocar aqui uma saída no valor de R$32,00. Pronto, vou salvar. Espero mais ou menos uns 45 minutos. E aí, eu tinha colocado lá um Geotoption Pen para informar quando foi registrado. Ele está só passando ali em Amsterdã antes de registrar. Pronto, está lá registrado. Vou dar ok. Vou consultar aqui no MySQL se realmente foi registrado. Aqui eu tenho 14 registros. Aqui atualizar. Passar aqui. Pronto, tenho 15 registros. Agora foi registrado uma saída no valor de R$32,00. E com a data no formato correto. Porque como aquela função é uma função no MySQL, e eu peço para jogar na data atual, ele já lança no formato correto. Ano, mês e dia. Beleza? Então, está aqui a data que está sendo produzida esse vídeo. Agora vamos para o mão na massa. Como é que eu vou fazer agora para a pessoa poder digitar a data que ela quer enviar no banco de dados, para o banco de dados. Então, opa, deixa eu só vir aqui para o meu aplicativo. Então, vamos lá, cara. Primeiro, criar o design, né? O que vai ser adicionado aqui? Vou botar só um label aqui. dizendo que a entrada e a saída é versão 2, né? Então, olha aí como a velocidade desse computador está muito legal. Então, vamos lá. Entrada e saída 2. Só para deixar tudo bem organizado, tá? Se esse vídeo demorar, é só por causa dessa lentidão aqui do computador mesmo, cara. Ajuda aí, compartilha o vídeo, né? Curte aí e tal. Indica para outras pessoas, até para ver se eu consigo ganhar algum dia para trocar esse computador, que o negócio aqui não está legal. Comprar um positivo da vida, né? Pronto. Aí, beleza. Agora eu vou colocar aqui... Eu vou estar aqui jogando o primeiro, que é o tipo. Pronto. Falar nisso, tem uma galera que tem um preconceito com os computadores da positivo. Ah, cadê, cadê? Só queria que tu funcionasse, cara. Não queria nada mais. Só isso, ó. Clicar aqui, JL. Vem para cá. Só para me digitar a data. Pronto. Bicho, então, obediente. E colocar mais um, para que seja colocado o valor. Vem aqui mesmo. Valor. Pronto. O botão de salvar sempre é o último a ser colocado, tá? Porque todos os itens que vão ser necessários, que vão enviar informações para salvar, têm que ser declarados acima do botão. Então, por isso que o botão é o último. Então, vamos lá. O tipo vai ser o quê? Um combo box. Então, vou aqui, J combo box. Se tu nunca viu um vídeo meu, sempre usa o Eclipse, tá? Se quiser usar o NetBeans, fica à vontade aí. Beleza. Esperar duas horas. Tá lá, meu combo box feito. Só vou colocar os itens que tem que aparecer nele, né? Eu venho aqui nas propriedades dele, na parte do model. E aqui eu vou colocar, tem que aparecer a entrada, opa, entrada e saída. Opa. Vou dar ok. Ele vai dar uma travadinha. E colocou lá. Beleza. A data. A data não vai ser colocada no JTestField, tá certo? Porque ali vai ter uma máscara. Então, eu vou usar aqui o JFormatet. TestField. Aí, eu só vou desenhar ele aqui um pouquinho grande, porque eu quero que fique bem visível. É ruim fazer as coisas sem mouse, às vezes. Ainda mais na parte de desenhar botãozinho. Era para ter ficado maiorzinho, né? Deixa eu ver se dá para aumentar ainda aqui. Tá. Puxar só um pouquinho para baixo. Pronto. Tá bom desse tamanho. Já vou formatar ele, tá? Vou colocar aqui o nome da variável. FTF, de FormatTestField. Valor. Vou botar valor 2. Tá? Porque eu tenho aqui o valor 1, aqui vai ser o valor 2. Vou botar até maior, né? Deixa eu aumentar o tamanho desse aqui também. Aumenta. Beleza. Pronto. Vai ficar equivalente, né? Aí, a parte de design agora. Beleza. E vou criar a máscara dele, tá? Com ele selecionado, eu só vim aqui no source, que é o código dele. E vou colocar lá um formato de data. Cadê ele? Tá aqui. JTestField. FTF, valor 2. Cara, a máscara é a coisa mais fácil que tem, tá? Tu só vai usar lá, criar um objeto tipo máscara. Um objeto, só um variável, sei lá. Então, eu vou aqui, maskFormater. O nome da variável, o nome do objeto, sei lá como é que tu chama isso. Eu vou colocar só for 1. Não, vou botar aqui fora, não é lá nenhum, pra ficar bonitinho. Pronto. Vai ser igual. Igual a o quê? MaskFormater. Não, 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 não. Pera aí. Então, vamos lá, top 1. Cara, às vezes dá um branco na cabeça do cara. Agora, agora eu tenho que, não sei se eu criei um objeto ou se eu só declaro. Se eu não me engano, eu tenho que criar um objeto. Isso aqui é um objeto, então tá lá new. New Mask Port. Beleza. E aí, agora eu tenho que colocar como é que essa máscara vai se comportar. Opa, ponto e vírgula é no final. Tá, como é que funciona o lance da máscara? A máscara, basicamente, ela só dá o modelo do que vai ser colocado dentro do campo que tu vai atribuir a ela, tá? Então, eu vou botar aqui aspas. Cada jogo da velha, ele simboliza um caractere, certo? Então, aqui vai ser dois caracteres, depois vai ter que ser colocada uma barra automaticamente, mais dois caracteres. Uma barra, mais quatro caracteres. Então, cada jogo da velha é um caractere, beleza? Isso aqui é o seguinte. Opa, ele tá pedindo aqui pra importar o quê? Ah, adicionar a cláusula trycat, eu vou fazer esse surhold aqui, tá? Se eu pedir pra ele adicionar uma cláusula, o que que ele vai fazer aqui? No topo do código, ele coloca aqui uma cláusula de tratamento, tá certo? Isso aqui é bom pra não ter que criar um trycat lá embaixo, que fica feio pra caramba e às vezes até te confunde. Então, eu vou voltar pra cá. Cadê, cadê, cadê? Cadê agora a declaração do infeliz? Ah, foi os últimos que eu botei, tá lá embaixo. Então, depois desse salvar aqui, combo box, tá aqui, massa. Beleza. Então, é o seguinte, tem gente que bota jogo da velha e tem gente que coloca asterisco. Vamos ver que é a diferença real, tá? Então, aqui, na declaração, na criação do campo, eu vou atribuir o objeto do tipo maskFormat, que é for 1. Pronto, beleza? Então, aqui eu vou executar. Dá ok. Esperar mais 2 horas até ele criar a janela. Pronto, aqui já tá no formato. Eu posso digitar aqui uma data, né, 12. Pronto, ele só aceita a quantidade exata de caracteres que eu pedi. E não aceita números, tá? Não aceita número, ponto e vírgula também não, ponto, vírgula, nada. Só tá aceitando números. Tem gente que coloca asterisco aqui. Tá, então, eu vou aqui, ó. Vou apagar e voltar asterisco. 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 Lembrando que cada asterisco seria um caractere. Asterisco. Vou executar aqui novamente. Dá ok. Esperar mais 2 horas, tá? Pra janela aparecer. Beleza. O formato permanece mesmo. Eu coloco asterisco. Consigo digitar os números na quantidade exata que tem. No entanto, agora eu consigo colocar letras também, tá? Então, se tu quer garantir que o cara só vai poder digitar números, tu não coloca asterisco. Tu vai colocar aqui, jogo da velha. Beleza? Cadê o jogo da velha? Ah, tá aqui. Jogo da velha. Ou hashtag, né? Que a galera gosta de falar um nomezinho bonitinho, né? Hashtag. Tu bota lá, hashtag. Ó, eu tenho a quantidade certa? Parece que sim. Beleza? Então, existe a diferença entre jogo da velha e asterisco. Quer colocar só números? Jogo da velha. Ou hashtag. Voltando aqui pro design. Vamos lá. Então, aqui o tipo já tá certo. Minha máscara também já tá criada. Ué, não tinha colocado um test field aqui, não? Não pensei que eu tinha colocado. Então, eu vou colocar aqui agora um test field. Pra colocar o valor que eu quero colocar. Ó, tem gente que inventa de colocar máscara nos valores, tá? Ah, não faz isso não, cara. Dá um problemado. Deixa eu só colocar aqui. É tipo, qual é o erro que a galera bota assim? Quer enfeitar demais, né? Às vezes. Ah, o cara bota uma máscara no valor pra botar a vírgula. Primeiro que o banco de dados trabalhar direitinho, tu tem que botar pontos. Ah, centavos tu bota após pontos, não após vírgulas. Segundo, vai... Se tu colocou lá duas casas decimais pra antes da vírgula ou depois da vírgula, Se o cara tiver que digitar, por exemplo, cem reais ou duzentos e trinta, São três casas, então já vai dar pau. Então, aqui no valor, tu não inventa de montar máscara, não, tá? Beleza. Opa, aqui tenho que discriminar, né? Esse aqui é o TF. Esse é o test field. Valor. Dois. Pronto. Pronto. Agora só falta o botão de salvar. Vou pegar aqui o botão. Ah, é assim. Essa explicação aqui, ela meio que... Mostra também como é que foi feito esse lado, tá? Então, aqui eu vou pegar aqui. Isso aqui vai ser o salvar dois. Pronto. Então, todos os campos criados. Deixa eu ver só se os nomes estão certinhos aqui. Cobol box. Tem que botar o nomezinho bonito dele. CB tipo 2. Aqui eu tenho o tipo 1, agora o tipo 2. A meu... FTF, valor 2, tá certo. Meu TF, valor OK. Meu BTN, salvar. Aqui tá salvar 1. Eu vou botar salvar 2. Até que não é o que interessa, que eu vou aplicar o código em cima dele mesmo. E aí, pra entrar na zona de código dele, né? No evento do botão, eu dou dois cliques em cima do botão. Dois cliques. Torço pro programa entender o que é que eu quero. Beleza, já tô dentro da ação desse botão, tá? Aí, assim, cara. O que tu vai fazer aqui é as instruções pra salvar a informação do banco de dados. Ou seja, aquela mesma coisa que eu fiz lá em cima vai ser feita aqui. Então, pra economizar tempo, eu vou só copiar, tá? O que já tem feito. Que é isso aqui mesmo. Esse try catch aqui inteiro. Vou copiar. Como eu não deixo o código-fonte aí, tu dá uma pausa, tá? E dá uma olhada nisso aqui. Porque tu vai ter que fazer isso lá embaixo, tá? Então, deixa eu ir lá de novo. E vou colar. E o que eu vou fazer agora é só as alterações pra poder estar enviando as informações pro banco de dados. Tá ok? Então, até aqui, espero que esteja dando pra entender. Porque a brincadeira massa começa a partir de agora. Primeiro, o que vai mudar aqui na minha instrução SQL, tá? Na minha instrução SQL, a única coisa que vai ser alterada é que eu não vou mais colocar a data automática do sistema. Então, eu vou aqui colocar de novo, parâmetros. Pronto. Então, agora eu vou ter que enviar três informações via parâmetros. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? Tô preparando as informações pra mandar pro banco de dados. E aqui é onde começa a história, tá? Aqui, primeiro... Deixa eu só apagar isso aqui. Na verdade, eu não vou apagar. Só vou descer ele. Esse aqui vai ser agora meu terceiro parâmetro. Que agora eu tenho três pontinhas ali. E vou ter que incluir aqui um que vai ser a data. Só que a data eu não posso enviar direto porque ela tá sendo colocada num text field. Mesmo sendo que eu tenha um formato, é um text field. Ou seja, ele vai estar enviando um string. Só que eu tenho que enviar pro banco de dados o formato de data. Então, o que eu tenho que fazer? Uma conversão. Tá certo? Ou seja, eu tenho que formatar o valor que tá lá naquele campo. E enviar essa informação pro banco de dados já formatado. Então, o que eu vou ter que usar? Eu tenho que usar uma paradinha chamada simple datformat. Ele tem aqui java text, né? Então, eu vou pegar aqui. Ok. Vou criar o algo que vai pegar esse objeto. Vou botar aqui. Formato. Data. Igual. Como isso aqui é um objeto. Pode ser um new. Sempre que eu falo objeto, a galera aqui é doida por orientação. Objeto deve dar um sorriso, né? Sendo que eu faço as coisas meio que de forma errada, né? Então, beleza. Simple format. Aí é o seguinte. Qual é o formato de data que vai estar sendo enviado? Nós usamos o formato dia, mês e ano. Então, isso aqui eu tenho que declarar aqui. Dia são dois Ds minúsculos. Mês você representa com dois Ns maiúsculos. E o ano é três Ys por quatro Ys minúsculos. Ou seja, eu tô informando que esse é o formato da data que vai estar sendo passada. Quando eu converter os dados, vai ser isso aqui. E aí, lá do pacote java.util, eu vou estar usando uma classe que trabalha com data. Que é o date. Você pode até ler isso aqui. Eu não sei ler, então eu vou passar direto. E vou criar um objeto desse tipo. Na verdade, eu vou criar uma variável que vai receber o valor já formatado. Porque eu vou colocar aqui só data C. Que é tipo dizendo que a data foi convertida. Igual. Igual ao quê? Ao meu objeto que vai estar convertendo. Que vai estar formatando. Então, eu vou botar aqui. Formato data. Ponto parse. Que é o que converte. Então, qual é a string que eu vou estar passando para ser convertida? A string está lá dentro do meu FTF. Valor 2. Aí. Jet. Text. Ponto e virgo. Ou seja, eu vou estar pegando o texto. Que vai estar sendo digitado dentro da minha caixinha lá. E vou estar convertendo ele. Aí ele vai dar aqui uma dicasinha. Ei, cara. Está faltando alguma coisa. Aí o que é que está faltando? De novo, o lance do try-catch. Devo falar isso. Eu vou só também, de novo, adicionar uma cláusula. Tá? Uma cláusula catch. Que ele vai adicionar uma cláusula aqui. Essa cláusula catch vai tratar qualquer erro que possa dar naquela instrução. Novamente, isso aqui é legal para ele não adicionar um try-catch aqui no livro de todo mundo. Tá? Então, beleza. Eu já tenho a formatação da minha data. Já estou dizendo que eu vou digitar a data aqui e ele vai ser formatado. E agora o que é que eu vou fazer? Vou enviar para o banco de dados. Ou seja, stmt.set. Eu vou estar mandando uma string? Não. Eu vou estar mandando uma data. Então, setDate. Ou data, sei lá. Parâmetro 2, né? Porque está na segunda posição aqui da sequência lá da minha tabela. A segunda coluna. E é o seguinte, eu ainda tenho que fazer aqui um outro catch. Então, outra conversãozinha aqui. Ou seja, ainda não é nem um catch. É a criação de objeto. Eu vou botar aqui new. Sempre que new é algo que eu estou criando. Java. Só que agora eu vou estar utilizando o quê? Algo do pacote SQL. Então, Java SQL. É essa parte que a galera endoida que vive assim. Ei, mas você saiu de onde? Opa. Ponto. A galera geralmente não fala muito disso. Porque é uma informação realmente muito complicada de se conseguir. Enquanto você vai olhar nos tutoriais. Está um embaraçado lá. Que ninguém entende nada por nada. Isso aqui é eu simplificando o código de um monte de gente que eu vi. A galera inventa as coisas. Eu estou fazendo essa conversão que não tem nada a ver. Então, essa aqui é a forma simplificada. Então, o que eu vou estar enviando para lá? Eu vou estar enviando a minha data convertida. A minha data formatada. Então, eu vou botar aqui. Data. Data C. Ponto. Jet. É o seguinte. Muita gente acha que é o JetDate que tem que usar. O JetDate. Só que está aqui mesmo dizendo que essa informação está depreciada. Eu tenho que usar o JetTime. Pronto. O JetTime. Nenhum erro. Não está acusando nada. Só tem agora que executar e ver se esse negócio aqui está funcionando. Se esse troço está funcionando. Então, vamos lá. Executar isso aqui. Torcer, né? Que dê certo. Se der certo é para aparecer registrado. Esperar meia hora agora. Não. Perdi uma pizza. Não sei que chegue antes disso aqui executar. Pronto. Dois anos depois. O outro eu botei em saída. Vou botar aqui um registro de entrada. Vou colocar uma data para... Quais são as datas que tem aqui? Não. Eu botar para o dia 25. 25 de dezembro de 2019. Valor. Vou botar aqui 110. Vou salvar. Esperar mais 45 minutos para ele registrar isso aqui no banco de dados. Ressaltando. Isso aqui não é um problema do MySQL ou do Eclipse. Está esse problema aqui é do computador que realmente está muito lento em processar a informação. Opa! Deu um erro. Um, dois, meia, cinco. Que erro é esse? Um, dois, meia, cinco. Ele me mandou um código para mim. Vamos ver aqui o que está errado. Inserir a informação no tipo, o dado, não sei o que. Aqui está certo. Está sendo uma data do tipo, está ok. Parâmetro dois, que é o dat. Até aí também, está ok. Não, então depois de muito olhar esse negócio, aparentemente é só o tf aqui, que é o valor dois. Eu estava passando o valor um que não tinha nada. Então, vamos ver se era isso mesmo. Ok. Ok. Então, vamos ver aqui a entrada, a data de hoje, doze, hoje é vinte e cinco. Vinte e cinco de dezembro de dois mil e dezenove. Valor, três, três, três. Salvar. Espero a duas horas. Espero que não apareça o erro de novo. Pronto, registrado. Então, o erro era só aquele negócio mesmo, tá? Eu estava ver valor um, que não tinha nada. Eu tinha que ter colocado o tf valor dois. Mas é isso aqui, tá? Então, isso aqui esclarece. Eu dei uma cortada aí só para o tempo de pensar, que às vezes não dá para saber de cara qual é o erro. Ainda mais fazendo um código assim. Beleza? Então, cara, é isso aqui, tá? Esse aqui fica sendo a parte um do vídeo. A parte dois vai ser fazer o cálculo usando a data, tá? Usando aquele formato de data. Ah, tem que ver se o valor foi registrado mesmo. Tenho quinze registros. Contro aqui, espaço. E aí, tem agora. Pronto. Dezesseis registros, senão de entrada, colocado hoje, valor 333. Beleza, cara? Então, é isso aí. Se você curtiu o vídeo, dá um like, compartilha esse cara aí. Ajuda a divulgar o canal, que aí dá para fazer uns cursos com, no caso, uns vídeos com um conteúdo mais avançado. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou.